Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. O vídeo de hoje é com a minha princesa. Eu ainda não dei o nome para o meu fusca, mas olha gente, já saiu da oficina. Não está 100% ainda, mas está aqui. Já podemos dirigir o bichão, já podemos gravar para vocês. Tirei hoje da oficina e já vim direto aqui mostrar algumas alterações que a gente fez. E tem uma surpresa para vocês. Eu acho que essa surpresa vai dar algum tipo de problema na minha casa, no meu relacionamento. Problema. Mas eu fiz e eu não estou nem aí. Faria de novo. Bom gente, deixa aí nos comentários, pelo amor de Deus, opções de nomes para nossa linda e maravilhosa princesa. Eu estou chamando de princesa por enquanto. Mas vocês podem dar a opinião de vocês aí que a gente vai fazer uma votação. Gente, o que aconteceu? O Jonathan demoliu, né? Vocês viram o vídeo do eu chorando e tudo mais. Deixei na oficina, teve muita coisa para fazer, mas muita coisa. E ainda tem muita coisa para a gente fazer. Mas eu vou mostrar algumas alterações. Porque foram quase que nada. O pedal, continuamos sem o pedal do acelerador. Olha aqui. Gente, teve que arrancar de vez, tá? A gente vai ter que trocar esses pedais aqui que estão antigos. Esse daqui também. Freio de mão. A gente ajustou os freios que estavam praticamente sem freio. Trocou pastilha de freio. Trocou... Ai... Calma, que negócio tu falou antes ali? Ah, eu vou mostrar esse aqui, ó. A gente mexeu no dínamo. O que ele não estava pegando, gente? É porque ele tinha um dínamo. Que é um bagulho antigo dos carros para fazer a rotatória do bagulho e pegar. Daí a gente colocou um alternador. Ah, mudou para o alternador já? É. Aí ele, ó... Bateu, pegou. Agora ele carrega, tipo, parado. Carrega parado. É diferente. Antes o dínamo... Ele, tipo... Tinha que andar para carregar. Tinha que andar para carregar. Era um bagulho que... Né? Mas agora está, ó. Bonitão. Ainda tem mais algumas coisas. A gente vai turbinar esse motor. Aham. Na hora. O que mais que foi feito nele? Deixa eu lembrar aqui, Matheus. Hum... Ai, estou com a linda lá. Aquela lampadazinha, mano? A lâmpadazinha ele colocou no lugar. Ele... Olha... Foi com mais coisa interna. Ah, ele arrumou o espelhinho que estava caindo. Ah, era. Ele parafusou tudo bonitinho ali para mim. Parafusou esses aqui também que estavam caindo. Arrumou as... As... Maçanetas. As maçanetas também que estavam emperrando. Mas a gente vai trocar essas fechaduras. Vai trocar a miolo do... 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 Do contato lá também. Vai ter um monte de coisa que a gente vai fazer. A gente vai fazer um teto solar desse carro. Muito massa. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Ai... Porque as modificações já começaram. As modificações já começaram. E... Vocês lembram que o Jonathan levou o Camaro para trocar o escape? E aí as ponteiras do... Antiga do escape estavam lá. Robiando. Uh... Dando sopa. E eu estava muito brava com ele. Então o que eu fiz? Fez? O que eu fiz? Porque ele não pagou o conserto do Fusca. Não, meu povo. Quem pagou fui eu. Eu vou entrar mais nesse assunto porque já deu... Já deu... Já deu treta demais. Agora mostra, Matheus. Mostra. 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 Mostra, Matheus. Que coisa mais linda. Olha a minha fogueta. Olha a minha fogueta. Escapamento de Camara. Escapamento de Camara. Escapamento de Camara. Eu vou ligar lá para vocês só ouvirem o barulho. Espera. Escuta. Escuta. Ó. Acelera. Não posso fazer muito barulho porque eu estou do lado do zoológico. Por exemplo, ele chama a polícia da treta. E a Fusca Rosa vai ser presa. E o Fusca Rosa... A mulher da Fusca Rosa vai ser presa. A mulher. Gostaram, galera. Ficou top. O barulho está... Está insano, né? Está top. Ninguém tem um Fusca com esse barulho. É o único do Brasil que tem um escapamento de Camara. É o único do Brasil. Tem um escapamento de Camara. Só que o B.O. é o seguinte. Ô, Jonathan ainda não viu. Olha aí, ó. Levando cantada, viu? Corta. 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 Então, o Jonathan ainda não viu. É. Eu vou levar o carro para casa. Ih, vai arrumar o problema. Eu vou deixar ele estacionado lá. Ele vai chegar. A primeira coisa que ele vai fazer... Porque o golfe vai chegar. Ele está de golfe. Ele vai, ó. Atrás do meu Fusca. Será que ele vai se dar conta? Se ele se dar conta... Olha o tamanho do negócio. Nem chama atenção, né? Ele está mais descendo o carro. Que merda é essa que tu fez? Tu não me pediu. Se ele não se dar conta, eu vou convidá-lo a conhecer a modificação do meu Fusca. Qualquer coisa que tu vai. Sabe que tu vai? Olha ali. Do nada. Do nada. Você está fazendo a minha quebrada, né? Fazendo a minha quebrada. Tranquilo. É feio, né? Eu que estou gravando. Eu estava empinando a pipa do Piazinho ali. Peguei a pipa dele. Está gravando ainda, ó. Eu estou mostrando... Olha a alteração do... Nossa, que da hora que ele ficou, né, velho? Que arraio, velho. Que merda. Mas esse era do Camaro, né? É, do Camaro, Janta. Não sabe ainda? Não, velho. Não sabe? Não. Está fudido. Ficou muito louco. Olha o barulho, olha o barulho. Mas derra? Eu não posso fazer o barulho. Cuidado, já. Não berra muito. É. O barulho diferencia. Se quer no meu canal lá, seu lavarelo. Se quer no meu canal, vai. Olha, bateu e pegou agora. Eita porra! Está diferente. Está diferente. Quero? Aham. Tá. Agora... Tá, ô. É do nada. Pode o quê? Vaza, vaza. É, eu metido e chega no vídeo dos outros. É, é. Chega sim. Você está gravando na rua, né? É, você achou, meu? É, esse pedaço. Vocês compram na rua? Compramos. Esse pedaço desse aparelho que eu comprei, velho. Ótentinho. Ela falou que vai pintar de rosa aqui. Ótentinho. Ótentinho. Vou vazar. Não tem apareceu até ouvir. Vai, vai, vai. Já apareceu? Já apareceu? Bom. Daqui a pouco o Noia roubou meu fusca. É. Loco pra cair de novo. Loco pra cair de novo. Então, gente, essa é a modificação do fusca. A primeira modificação. A primeira. Vão vir mais. A gente vai mexer essa semana no interior. Mostra aí como é que é. No interior do carro. Tá vendo essas coisas aqui, ó? Esse, esse soalho aqui. Assim. Então, isso daqui vai ser tudo tirado. E vai ficar tudo pretinho, igual do camaro também. Sabe? Aquele peluciadinho. Ah, peluciado. Todo do camaro. Peluciadinho do camaro. Nossa. Depois a gente vai mandar restaurar isso aqui. A gente já tá vendo os pedais pra comprar. Bem top pra colocar ali. É os pedais. O som também. Já estamos providenciando o som. Eita. Vai ter som então. Para colocar nesse fosqueta. E por fim vai ser. Tem que ir aos pouquinho, né gente? Porque é a verba tá. Tem umas outras coisas mais da hora. É. A verba tá curta. Então a gente não pode investir assim, né? Mas enfim. Tá aí. Agora o vídeo, na verdade. A moral do vídeo é a reação do Jonathan. Ao ver que eu coloquei o escape do camaro no meu vídeo. Será que vai dar ruim, Matilde? Vai dar muito ruim. Tu acha que vai dar ruim? Acho que ele vai dar ruim. Se ele não quiser arrancar ali na hora. Se ele quiser arrancar mais credo. Não é assim que funciona. Capaz ele querer arrancar tá. Não é assim que funciona. Primeiro que não é assim que funciona. Ele tirou o escape lá. Deixou. Dando sopa. Eu falei. O que tu vai fazer com esse escape? É. Não sei. Vou jogar fora. Se eu ia jogar fora. Então eu me senti na obrigação de pegar e colocar no meu rosto. Nossa. O escape do camaro ia jogar fora. Tá. Mas enfim. E a roda que ele nem arrumou ainda. Então. Tem mais isso gente. Amanhã. Hoje não vai dar tempo. Mas amanhã. Eu vou sair para ir lá levar as rodas. Parece que as rodas da frente. A gente achou que era as de trás. Mas parece que as rodas da frente desalinharem. Tem uma que quebrou. Então eu tô andando com todo amor e carinho. Dá para ver que quando ele anda ele tá meio. É. Quando ele anda ele tá meio assim ó. Sabe? Balangando. BR nem pensar. BR a 60 por hora no máximo. É. Então. Isso aí gente. E agora a gente vai para casa. E vai aguardar o Jonathan chegar. Quando ele estiver chegando no portão. A gente já escuta o barulhinho. A galera lá do. Quando eu já vejo que ele tá subindo. Eu ligo a câmera para pegar a reação dele. Porque ele vai chegar e já vai dar de cara com a bunda do Fusca. Aham. Então tipo. Ele já vai e vem de cara. Porque tu chega assim ó. Tu já. A primeira coisa que tu enxerga é aquele escape. Aham. Tu viu o Sméagol? Chegou ali já viu? Já chega. A primeira coisa que veio é o escape. Então. Vamos ver se a gente pega a reação dele. E eu acho que ele vai estar muito bem. Tu acha? Eu acho que ele vai estar muito bem. Boa sorte para você. Boa sorte para você. Então é isso aí. Acompanha-os. Agora eu vou levar o Fuketa para casa. Deixar ele estacionadinho lá. Bonitinho. E vamos ver a reação do Jonathan quando ele chegar. Porque ele já deve estar chegando. Ele falou que já está voltando. Ele foi lá ver o carro novo. Ah. Será que já vem ele com o carro novo? Acho que não. Não? Se vinha olha o spoiler. Vamos lá Matheus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E quando eu faz para Brandifi. Ah eu tenho que ir. Não. Malé. Chegamos em casa. Gente. Aqui. O Jonathan vai chegar e vai ter a sua visão. Ó. Mostra a visão. Mostra visão. Será que o João vai percebeu o escape? Hein, João? Veio que eu fiz. Caralho, Joana! Colocou o escape do camarão. Aham. vois beneficial. Doncou o camarão. É bom. Vai chegar tipo uma coisa estranha. José vai lado o que levar. Mas tu cara. Te taca tua cara agora. Olha aqui, Café, filma aqui, olha lá como é que era fino, olha só como é que é agora, nossa, muito top, né? Top, né? E o barulho ficou muito massa. O barulho ficou louco. Ficou um barulhão da hora, que veio lá. Aqui dá para berrar o... Meu, agora é... Olha o tamanho do bagulho. Deixa só o cano, mano. Caralho, mano. Isso, um vizinho boa loucura agora, ok? É o cabalho e o fucão agora. E o senhor que manda o cabalho para botar esse capo sem receber? Ele disse que ia jogar fora, né? É, ia jogar fora, matou aquele dentro e não matou ele aonde? Não sei se ele vai... Capaz dele querer fazer você arrancar, não, mas... Eu falei, eu acho que ele vai arrancar. Eu estou dizendo que ele vai querer arrancar na mão. Ele vai arrancar. Então, ele já deve estar chegando daqui a pouco. Vamos deixar as coisas meio posicionadas ali, a câmera meio que na mão ali. Pinou no portão, nós ligamos a câmera para não pegar a reação dele. Sim. E vamos ver se ele vai ficar muito puto, se ele vai querer arrancar o escape, se ele não... Está todo mundo deixando aqui. Ele já perdeu o escape todo, hein? Eita! Eu acho que ele vai querer arrancar tudo e deixar só o... Só o pelado. Sim, mas parabéns, o fucca está top. Está top, né? E ela vai multiplicar ainda mais, né? Que ela está comentando. Oh, vocês vão ver muita coisa nesse fucca aí. Ela vai deixar assim, uma coisa de outro mundo. Tinindo. Hum. Então, vamos aguardar os seus anos para chegar. Dois mil anos depois. Caralho! Aqui tomou um café, viu? Ele chegou. Ai, Matheus, e agora? Agora. Ai, meu Deus. Caralho, velho! Olha que merda é essa aqui, velho! Pô, que merda é essa aqui? Não vai fechar o portão? Não vai fechar o portão? Calma! Ninguém vai sair. Fecha o portão e fala que ninguém vai sair. É essa aqui. Não estou perguntando. Perguntei se tem merda é essa aqui. Fecha o portão que ninguém vai sair. Ele colocou meu escravo no cavalo dessa merda aqui. Calma, nego. Olha que legal que ficou. Calma, nada. Eu mando na minha casinha. Manda isso aí. Pode tirar essa porra aqui. Não pode sair. Tá saudado. Não pode sair. Tá saudado, amor. Tá saudado, amor. Meu amor! Oi, Zagenato. Precisa disso tudo? Nossa, machucou agora ali, ó. Tem feito. Ai, quebrou o dedão. Tinha caco de vidro dentro daquele saco, sabia? Muito burro. É burro, né? Ele tá tudo bem, pô. Ele vai tirar. Ele vai quebrar o fosco, né? Fecha o portão. Fecha o portão. Fecha o portão. Escapa o meu tudo. Não, não vai. Não, não. Não, tá aí, ó. Encheu de sujeira aqui. Não vai tirar, amor. Olha o que tu fez aqui. Ó, fez uma cagada aqui, né? Não vai tirar, amor. Não, não deixa. Não, não deixa. Não vai tirar. Não vai tirar, sai. Não vai tirar, sai. Não vai tirar, sai. Não vai tirar. Ficou legal, amor. Ficou top. Você disse que ia jogar fora. Não vai tirar. Sai. Você disse que ia jogar fora. É por isso que eu coloquei. Sai. Não. Sai. Não vai tirar. Sai fora. Não, sai fora. Não vai tirar. 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 Sai, não vai tirar. Vai tirar cá. E vira dentro do saco. Vai. Vai. Sai. Não, eu falei para ti esse bagulho. Não. Não deu fusca, não para o teu. Não. Não vai tirar. Não vai tirar. André acerra daqui. Não vai tirar. Saiu daqui. Bebeu uns deg. Tá, então leve ele daqui. Não vai tirar. Ele está sonhando que ele tem um fusca rosa. Ele não tem nem fusca. Ele quer botar aqui fusca. Ele ama. Tá. Quando ele zaw for. Também vai define assim. Não vai tirar. Não vai tirar. Não vai tirar que o meu inimigo. Vou cortar os deg. Ah, não vai tirar minhas mãos junto. Seu que ele vai tirar minhas mãos junto com euор. Algo vai tirar minhas mãos junto com eu miedo com eu 아니면 gelo com você. O Tommy vai tirar minhas mãos junto com eumniej S coworkers. O que tu fez aí? Claro! Se eu tiver que cortar, ele vai cortar com as minhas mãos junto ou vai? Eu lembro de você, o bebê não resolve nada. Ô John! Vai amor! Ô John! Deixa eu saber! Olha o que que deu tudo f***! John, para com isso e piada! Deu mesmo? Deu? Pare, nós já ouvi isso, eu tenho compras as ponteiras! Amor! Não, vai beber de novo? Eu tenho compras as ponteiras! Eu tenho compras as ponteiras! Eu tenho compras as ponteiras! Para negocio! Toma um beque! Ô amor! Ô John! Ele vai matar! Isso! Ô John, ele tá... Tá, tá! Traga! Deu, chega! Lá de também! Chega de degue! Eu tô no degue! Parra! Chega de degue! Parra 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 de degue! Isso, leva! Vai, vai, vai! Vai tomar um banho! Tá aqui no chuveiro, John? Vai montar um chuveiro! Vai montar um chuveiro! Vai tomar um banho no chuveiro! Meu Deus do céu! Chega de degue! Já viveu várias antes! É? Olha aí! Ele vai chover pra mim! Ô John! Ô John! Eu ia até falar pra você! Oi mãe! Ele não conseguiu o negócio lá! No carro, né? Ele ficou rinzando! Aí... Nossa, agora chegou ele ficar brava! Mas não tanto! Nossa, tá cheio de graxa na cara! Sim! Ele me sujou toda! Adeus, Matheus! Desliga aí! Vou dar um jeito nele aí! É, galera! Deu rindo! Tchau pra galerita! Valeu! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!